Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo mais uma blusinha de um novelo só, feita com a linha Anne. Ela eu fiz bem justinha mesmo, proposital, e ela é bem rapidinha de fazer, bem fácil de fazer. Eu fiz com a linha Anne agulha número 2. Você pode fazer ela mais comprida, mais larga, se você quiser. E eu também ensino como ajustar tudo isso, mais comprida, mais larga, com outras linhas, como você quiser. É só você ver a proporção dos múltiplos, tá legal? Então tá, gente, vamos ver como faz. Então, gente, para o tamanho M eu fiz 230 correntinhas. Se você for fazer mais ou menos, trabalhar com outra linha, com outra agulha, outro tamanho, o que for, você faz múltiplo de 10, tá legal? Então vamos lá, fiz 230, uni a correntinha que a gente vai trabalhar circular. Aí eu faço um ponto baixo na primeira correntinha, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e pulo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, no quinto que eu faço. Na verdade, não pula 5, né, gente? Na verdade, pula 4 e faz na quinta, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, na quinta eu fiz a correntinha. Então, povo lindo, eu fiz a volta toda dessa primeira carreira, fazendo 5 correntinhas, pulando 4 e fazendo 1 ponto baixo no quinto da correntinha, né? A partir do ponto baixo anterior. Fiz a volta toda, fechei com 1 ponto baixíssimo, aí vou caminhar pro arquinho seguinte, são 3 correntinhas que equivalem a 1 ponto alto, mais 3 pontos altos, ou seja, em cada arquinho nós vamos fazer 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, faz 1 correntinha, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Essa blusinha é praticamente só isso, gente, uma carreira de correntinha, uma carreirinha de pontos altos, bloquinhos de 4 pontos altos, alternados com 1 correntinha. Eu vou fazer só um detalhezinho só com arquinhos, daqui algumas carreiras que eu vou mostrar pra vocês, só pra dar um detalhezinho, dar um charme na blusa. E eu tinha dito pra vocês fazerem múltiplo de 10, né, e a gente tá fazendo 5, 5 pontinhos, né, saltados, de 5 em 5. Por que 10? Pra ficar igual frente e costas, né, gente? Aí, se você fizer com o número que a divisão de 5 dê ímpar, vai ficar mais bloquinhos na frente ou atrás. Fica ruim? Não, não fica ruim, é só você compensar isso na hora de fazer o decote e as cavas. Mas assim fica mais certinho, dá menos trabalho na divisão e etc. Não é isso? Então, gente, tô aqui enrolando, mas tô fazendo aqui os bloquinhos de 4 pontos altos e 1 correntinha. Eu acabei a carreira de 4 pontos altos e 1 correntinha, acabei toda ela. Aqui eu vou mostrar pra vocês como eu fecho a carreira. Você poderia fazer, né, como a gente tem feito, 1 correntinha e fechar com ponto baixíssimo. Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Mas como eu vou trabalhar a blusa toda, só no ponto, só no virado pra mim, sem avesso e direito, o que que seria avesso? Se eu fizesse a correntinha aqui e virasse o trabalho, né, e trabalhasse pra cá e ficasse sempre virando. Eu vou trabalhar sempre assim, sem virar a peça. Então, o jeito de fazer isso, é você coloca a agulha lá no início da carreira, faz um ponto baixo. Aí você faz, opa, faz uma correntinha, uma só, não precisa mais. E faz outro ponto baixo em cima daquele ponto baixo que a gente fez. Aqui você já tá na carreira seguinte, já tá na terceira carreira. E aí você já segue com cinco correntinhas e um ponto baixo nos espacinhos da carreira de baixo. Três, quatro, cinco. Essa blusinha, ela é feita basicamente de carreiras desses bloquinhos de quatro pontos altos separados por uma correntinha, com carreiras de cinco, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, com um ponto baixo e cinco correntinhas de novo. Três, quatro, cinco. Bom, eu fiz quatro carreirinhas só de arquinho como detalhe pra parte de baixo da blusa. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa parte do arquinho mudar de carreira sem fazer aquele negócio de caminhar com ponto baixíssimo, né? Então, tá faltando o último arquinho só pra acabar a carreira. O que eu faço? Duas correntinhas, um ponto alto lá no ponto baixo inicial. Aí pronto, já é um arco e eu já faço ponto baixo da carreira seguinte. Essa carreira que eu tô fazendo agora, dois, três, quatro, cinco, ela vai ser a quinta e última que eu vou fazer desse detalhezinho. Se você quiser fazer mais ou menos carreiras desse detalhezinho de arquinho, você faz, assim, é sugestão, não é obrigatório, não vai mudar em nada de grave na blusa, não. Mas faz carreiras ímpares, porque aí quando você for fazer o bloquinho da carreira seguinte, vai coincidir, né, com os bloquinhos de baixo. Se você fizer carreira par, tem problema? Não, não tem problema nenhum. É só um detalhezinho, uns cuidadinhos bobos, né, que eu acho que fazem uma diferencinha legal, que vale a pena no trabalho da gente. Então, é isso, eu tô fazendo a quinta carreira de arquinhos de cinco correntinhas e um ponto baixo. Depois dessa carreira, eu vou voltar para as carreiras, vou voltar a fazer uma carreira de bloquinhos de quatro pontos altos, e aí eu vou intercalar, dessa vez, né, direto, sem pausa, intercalar, até chegar no decote, uma carreira de arquinho, uma carreira de bloquinho. E da parte de cima, nessa parte de cima, é importante lembrar, é um detalhe também, que nessa parte de baixo, eu não virei o trabalho, né, eu fiz todas as carreiras viradas para mim, todas as carreiras do lado direito. A próxima, eu vou fazer assim também, né, porque todas as carreiras de ponto alto, eu quero que estejam viradas para o mesmo lado dessa daqui. Mas as carreiras de correntinhas, eu vou fazer virando, porque para me facilitar, só por isso, gente, para me facilitar lá em cima, na hora de fazer o acabamento do decote. Só isso. Se você quiser, você continua fazendo assim, só com o lado direito, não tem problema nenhum, não tem regra, não tem proibição, tá bom? É só assim, estou falando como eu faço, como eu estou fazendo. Então, meu povo, eu já fiz um lado, né, relembrando, a primeira carreira de decote, eu fiz toda a volta menos três, na segunda eu fiz dois pedaços, né, da carreira, pulando o primeiro do decote, eu fiz oito de cada lado, na carreira seguinte, na carreira seguinte, eu fiz cinco, sendo pulando um do decote e dois no final, e as outras duas, que são as duas últimas de bloquinho, eu fiz centralizando, né, cinco, três e um, e vou fazer igual do outro lado, tá bom? Então, aqui, eu tô na carreira do cinco, aí eu vou começar, né, por trás, fazer três, né, três arquinhos, depois três bloquinhos, e na seguinte, um arquinho e um bloquinho. Então, gente, eu fiz, como eu falei, toda a volta, menos os três que eu não tinha feito o arquinho, vou arrematar aqui. Aí, eu vou trabalhar os dois lados em separado, da seguinte forma, fazer aquele detalhinho de camiseta aqui, só na frente. Então, se você estiver fazendo o mesmo número de motivos que eu, eu vou fazer, eu vou trabalhar, nessa primeira carreira, trabalhada individual, eu vou fazer oito quadradinhos, oito motivos de cada lado, tá bom? Então, olhem lá, a primeira diminuição separadinha, foram oito quadradinhos, na segunda, nós vamos tirar um do decote e dois da cava, né, decote, né, onde tem, ó, os três, e cava é o resto. Então, a gente começa aqui, e vai até aqui, vamos fazer cinco quadradinhos, e como a gente está trabalhando avesso e direito, né, a gente vira o trabalho, pula um, aqui está o início, o final, no caso, né, da carreira anterior, a gente pula um, e a partir daqui, faz cinco arquinhos, e a carreira seguinte, acompanha fazendo os bloquinhos de quatro pontos altos, e faz igual do outro lado, depois de fazer os dois lados, com as diminuições para botar as alcinhas, né, com decote e diminuições para botar as alcinhas, a gente pega, aqui naquela primeira carreira que a gente fez com diminuição, né, que ficaram aqueles três pontos saltados, aqui na, no topo do ponto alto, né, que no caso aqui, são o topo da terceira correntinha, que equivale ao ponto alto, a gente vai começar a fazer, a gente faz, emenda, né, a linha, faz um ponto baixo, e aí nós vamos fazer quatro correntinhas, a volta toda, aí a gente pega, né, pegou aqui, pega no arquinho da carreira seguinte, um, dois, três, quatro, pega aqui na quina, um, dois, três, quatro, pega no arquinho, e a gente vai fazer a volta toda, três, quatro, menos essa parte de baixo, a gente vai fazer a volta toda até esse bloquinho de quatro pontos altos, opa, enganchou aqui, um, dois, três, quatro, lá no arquinho, um, dois, três, quatro, lá no topo dos pontos altos, um, dois, três, quatro, no arquinho, e assim vai, depois a gente arremata esses fiapinhos todos, né, gente, três, quatro, no topo do bloquinho, um, dois, três, quatro, novamente aqui no ponto alto, e aí a gente desce, um, dois, três, quatro, no arquinho, e assim vai por toda a volta. Nós vamos fazer isso por três carreiras, esses arquinhos de quatro correntinhas. Nós fizemos cinco antes, mas aqui não precisa ser cinco não, porque como eu falo, um decote é sempre legal dar uma puxadinha, né, que na verdade por ser arquinho nem fica tão grande não, não fica uma coisa para franzir, entendeu? É só para dar uma seguradinha, dois, três, quatro, e vai indo. Eu já fiz a primeira e a segunda carreira de arquinho, sendo que na segunda, na primeira eu mostrei como fiz, né, o segundo lado foi igual, na segunda carreira, quando eu fiz o último arquinho, aqui no primeiro bloquinho de pontos altos, eu fiz quatro correntinhas e fiz o primeiro ponto baixo no meio desse arquinho e segui sempre no meio dos arquinhos, tá legal? E isso também não tem uma regra não, tá, gente, eu tô só mostrando porque tem gente que tá iniciando, fica ansiosa sobre isso, de como fazer, para fazer igual e tal, mas não tem uma regra, tá bom? Isso é, esse modelo dá para entender essa receita, esse passo a passo que eu tô mostrando para vocês, como um direcionamento, tá bom? Não tem uma regra, tipo, ah, tem que fazer exatamente assim como eu tô fazendo, porque senão tá errado, não tem isso, tá legal? Tem algumas receitas até que tem mesmo, porque senão dá diferença, fica torto, fica menor ou maior e tal, descompensa de alguma forma, mas nessa aqui não tem muito isso, tá bom? Então relaxem nisso daí. Então vamos lá, a última carreira de arquinhos, de correntinhas, eu vou fazer da mesma forma, eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada arquinho, tá bom? E a próxima carreira já vai ser acabamento, já vai ser lequezinhos de acabamento, que eu vou fazer, vou mostrar para vocês como. Então, a carreira de lequezinhos de acabamento, como eu fiz? Para não começar, como eu comecei os leques aqui no decote, para não fazer os biquinhos, o início e o final dos biquinhos no decote, que chama muita atenção, eu arrematei lá e peguei, né, numa parte que vai ficar na cava, vai ficar embaixo do braço, eu peguei no meio de um arquinho, eu fiz um ponto baixo e aí, assim, aqui no ponto baixo seguinte, né, aqui na carreira anterior, eu fiz cinco pontos altos e no arco seguinte um ponto baixo. aí eu fiz cinco pontos altos, no ponto baixo e um ponto baixo, aí eu fui indo, isso, a parte das costas e a parte de baixo, eu vou fazer assim, com cinco pontos altos. A parte do decote, eu fiz com quatro pontos altos, da mesma forma, né, o ponto baixo no meio do arquinho e quatro pontos altos no meinho do arco, ou seja, no ponto baixo da carreira anterior. aí eu fui fazendo, fiz, fui seguindo isso, né, quatro pontos altos, aqui no meio, eu fiz no meio do bloquinho, né, no decote, isso daqui é o decote, são aqueles três pontos, aqueles três blocos que eu falei para deixar no meio, não é? Aí, aqui na parte de cima, vocês lembram que ficou, né, o decote assim, porque eu fiz assim, para dar um detalhezinho, que eu gosto de dar detalhezinho, né, eu faço tudo bem simples, o mais simples possível, entre aspas, né, porque sempre é possível fazer mais simples, eu faço o mais simples possível, entre aspas, mas eu gosto de dar alguns detalhezinhos para chamar atenção, né, que a gente pode fazer simples para quem está aprendendo, mas a gente pode fazer, para quem está aprendendo também, fazer peças legais e diferentes, né, então, o que que a gente vai fazer? A gente chegou aqui no meio, ficou esse espação, o que que a gente faz? A gente faz cinco correntinhas, dois, três, quatro, cinco, vai ser suficiente, vamos ver. Primeiro, deixa eu testar aqui, gente, não vai fazendo aí não, vamos lá, um, dois, para a gente ir certinho, lá onde vai, então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Eu tô querendo fazer isso, pra mostrar pra vocês, como é essa parada de criar, que eu falo pra vocês fazerem, pra vocês se soltarem, mesmo logo, já desde o iniciozinho, né, dá pra ser, dá pra ser, dá pra ser, então, faz cinco correntinhas, e um ponto baixo, e um ponto baixo, do outro lado, você vai ver exatamente onde é o meio do que você fez, como você vê isso? Tem os três do meio, tem o do ladinho, e tem esse, né, aí o que que a gente faz? Só pra dar o detalhe, como eu falei, opa, aqui ficou ruim, ficou largo. Aqui nesse meio, a gente faz pontos altos, que nem um lequinho que a gente tá fazendo em tudo, só pra dar aquele detalhezinho. Quatro, cinco, seis, eu vou desligar, que vai passar um caminhão mega barulhento, porque tá abrindo a porta da vila, e eu tô ouvindo o motor do caminhão, gente. Então, vamos lá, fiz esse detalhezinho, já volto pra mostrar. Então, pessoal, fiz como eu falei pra vocês, os lequinhos, né, sempre nos pontos baixos, embaixo também, né, embaixo eu segui o padrão de cima, com cinco pontos altos em cada ponto baixo da carreira anterior, Então, aqui, nós vamos fazer as alcinhas, aí você vê, onde é o meio, né, da alcinha, faz aquele esquema que eu falo, do, da correntinha, com fio duplo, puxa um fiapão, e vai lá, faz uns, vamos fazer com lacinhos no ombro, né, Então, a gente pode fazer, pra ficar bem grandinho, uns 30 centímetros de cada lado, pra ficar bem grandinho, tá bom? E aí, acabou, gente, é só isso daí, essa blusinha. A gente pode medir, se quiser, né, pode pôr uma cordinha aqui embaixo também, pra dar um detalhezinho, fica bonitinho, né, E aí, vamos medir quantos centímetros ficou essa blusinha, lembrando que eu fiz ela estreita, fiz ela justinha, de propósito, tá bom? Então, assim, vocês podem fazer, mesmo sendo M, mesmo sendo 40, né, que é esse tamanho que eu tô fazendo, vocês podem fazer com mais pontos, se vocês quiserem fazer ela mais larguinha, que fica bonitinha também, tá bom? Então, ela tem 38 centímetros de largura, aqui, até o início do decote, ela tem 22 centímetros, e lá no topo da alcinha, ela tem 31, tá bom? Então, é isso daí, gente, essa é a blusinha, rapidinha de fazer também, com pontinho facinho, ainda blusinha pra verão, né? E é isso aí, povo, se tiver dúvida, aquele esquema de sempre, pergunta aqui nos comentários, ou então nas outras redes sociais, que eu tô no face como nohchic, no insta como nohchic, né, e aí vocês perguntem que eu respondo, tá bom? Até a próxima, gente!